No Morro do Juramento, que fica na zona norte do Rio de Janeiro, bandidos armados circulam assim livremente. Enquanto isso, os moradores ficam com medo de sair de casa por conta dessa guerra entre os traficantes. Cinco batalhões da polícia militar reforçam a segurança na região. Policiais militares tentam prender os traficantes que há vários dias tiram o sossego dos moradores de Vicente de Carvalho, na zona norte do Rio. Mais de 100 traficantes invadiram o local armados com fuzis. O barulho dos tiros pode ser ouvido a quilômetros de distância. O comércio e o maior shopping da região já amargam prejuízos. Quase não estou saindo de casa, está sendo muito complicado. Os policiais do batalhão de Irajá recuperaram três veículos que, segundo testemunhas, estavam repletos de criminosos. Eles largaram os carros aqui bem em frente a um dos acessos à comunidade do juramento. De acordo com as informações, os criminosos teriam vindo do outro lado da comunidade, do juramentinho, que vive uma guerra pelo controle da venda de drogas aqui na região. O outro carro é aquele ali, que também foi recuperado pela polícia militar. Eles foram deixados aqui neste acesso à comunidade e a polícia agora vai investigar quando e como esses carros foram roubados. Estas imagens exclusivas mostram os policiais, entrecheirados, atrás de carros estacionados na Avenida Pastor Martin Luther King Jr., uma das mais importantes do bairro. Foram apreendidos dois fuzis, um AK-47 e um AR-15, além de um rádio de comunicação. Na última sexta-feira, duas pessoas foram baleadas e levadas para o Hospital Getúlio Vargas, na Penha. Um homem em estado estável e uma moradora que já recebeu alta.